O que é que acontece com o sorriso? A comissão julgadora tá olhando, né? Aí você acha a bagalinda. Aí daqui a pouco dá um cansaço, eu não ganhei traje típico, aí a cara vai... Ela não ganha elegância. Sorria, mas ninguém tá aqui atrás de elegância, de traje típico, de vestido, não é isso. Aqui pelo primeiro lugar. Então ela tem que receber um cheiro de correr, eu digo sempre isso. Cheguem aqui oito horas da noite assim, ó. Deu meia noite. Não pode murchar. A peteca não pode cair. Vocês, coordenadores, têm que avisar. Sorriso lá em cima, porque é a luz da noite. E na hora que tá enfesada, não parou de sorrir. A do lado, abre. Pense. Letícia. Autente. Meu amor, se você não tiver sorrindo do lado de Letícia, o olho do júri vai pra ela. A alegria, tá feliz. Isso é importante dizer. Ok? Vamos lá. Vamos chamar agora para o primeiro grupo. Miss Acre. Música, meu pai. Danilo, som. Miss Acre. Miss Alagoas. Miss Amapá. Miss Amazonas. Direto para a bolinha. Agora, tá aqui. Miss Bahia. Miss Zera. Música, meu pai. Miss Distrito Federal. Miss Maranhão. Miss Mato Grosso. E a Miss Minas Gerais, fecha o primeiro grupo. Pronto. Para aí, segura aí, segura. Piano DJ. Vocês têm que decidir se vocês vão desfilar e se vocês preferem. Eu prefiro. Prefiro. Vocês preferem desfilar e voltar e voltar? Então é isso. Então vamos lá. Bahia, volte pra cá. Até Mapá foi certinho. Bahia foi certinho. Ceará foi certinho. Daqui pra cá. Volta. 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 Entra, hein. Vamos, será? Vai, 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 vai. Passou, entrou. Ó, mas não vai lá não, viu? Vai. A bolinha. Curve. Corre pra bolinha. Não sei se não. Toma, viu? E vem pra cá. Consegue? Já porque eu acho que demora muito. Vai, vai, vai tudo visto. O ideal seria vir até e vir pra sua conta. Só pra marcar, só pra procurar. Vai, veja, vai, veja. Eu tô com medo do tamanho. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Pode até ter um meio. Enfim. Chegou, xé? Ok. Vamos lá. Entrou Acre. Bote a música, meu pai. Entrou Acre, Aragoas, Amapá, Amazonas, Bahia e Ceará. Vamos agora. Convido o Distrito Federal. Miss Maranhão. Miss Mato Grosso. E a última do primeiro grupo, Miss Minas Gerais. Não ficou melhor assim, gente? Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? A gente sou morta. Vamos agora ao segundo grupo. Miss Paraíba. Miss Pernambuco. Miss Piauí. Na cidade maravilhosa para a Bahia, Rio de Janeiro. Miss Rio Grande do Norte. Na terra de Deise Nunes, Miss Brasil 86, Rio Grande do Sul. Vamos agora para o segundo grupo. Vamos agora para a Roraima. Miss São Paulo. Miss São Paulo. Sergipe. E fechando com chave de ouro O segundo grupo Miss Tocantins Ok? Tá bom, gente? Tá ótimo, tá? Pronto Aí o resultado vem pra minha mão Os três mais belos da noite Essa canal vem em balde prata E o envelope contendo 500 reais Miss Dani Agano Cadê Dani? Vem a minha irmã, suba Por favor Anderson, sobe Anderson E sobe E carinha, cadê ela? Ah, aqui E Akira, cadê Akira? Tá aí Akira? Vitor, vem a suba Aplausos E aqui estão Os três mais belos trajes Piano DJ Piano DJ Danilo 1 Isso Aqui estão os três mais belos trajes típicos 2022 2022 O Akira caiu, meu irmão Pronto Não tem bolso de noite não, viu? Então, as três Os mais belos trajes típicos Receberam um carimbau de prata Um envelope Lembrando que esse envelope Vocês tem que passar pro coordenador Porque na hora que tira isso O Akira lá por cima Se perdeu e eu achar Vai voltar Então, atento Vocês que trazem Os apoiadores É pra isso Celular, relógio Eu sei que é loucura Uma alunia Mas pra que relógio? Pra que celular? Tantos Traz um do coordenador Traz um da pessoa Que vai estar com vocês Ok? Bota no bolso Da calça deles Ok? Pronto Desce Não, minha irmã Mas só tem papel dentro Uma vana em Berá Que ela me deu Dois andés de presente, viu? Criando DJ Depois desse Esse é o momento Do traje típico Boa noite, Salvador Meu traje típico é assim Meu traje típico é assado Foi feito por Dene Foi feito por Cronovil Quem desenhou O meu traje típico Foi Ney Galvão Vocês fiquem à vontade Aí sai Volta Nesse grupo Primeiro grupo Junto de mim Segundo grupo Do lado Ao contrário de Barra E ao tempo todo Se é